Música E eu vou mostrar pra vocês aqui alguns vídeos de alguns clientes que nos mandaram utilizando esse equipamento Vou soltar aí Galera o primeiro vídeo que eu vou estar soltando pra vocês é do nosso amigo Luiz Junto com a sua esposa Vanessa fazendo o test drive das varas pé frio de barranco no pesqueiro Santa Tereza em Indaiatuba Beleza? Olha a felicidade desse casal pescando Música É um baile ó A pessoa quando nasceu pra isso É outra coisa Nossa vida Música Olha isso Meu Deus Olha 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 o tamanho Música 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 E aí gostaram galera? Gostaram né? Muito top, muito show de bola Casal pescando é extremamente top O próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês é do nosso amigo Leo Que ele é cunhado do nosso amigo Gladys Lá dos pescadores online Vou estar soltando aqui, ele fez o teste drive da sua varinha Lá no pesqueiro espelho d'água em Indaiatuba galera É, vamos soltar aí Música Música E aí gostaram galera? Top hein? Top demais galera Só carpa top É pescaria ultra light O mais gostoso é carpa Não que eu não goste dos outros Mas eu particularmente gosto das carpas Galera O próximo vídeo que eu vou mostrar pra vocês É do nosso amigo Alexandre Lá de Montemor É galera O nosso amigo Alexandre Fez o teste de duas Mandou dois vídeos pra gente Vou soltar os dois aí Uma foi no pesqueiro Veneza em Indaiatuba E o outro foi no pesqueiro espelho d'água Ó, veja aí os peixes Os troféus que ele pegou Testando a nossa varinha Solta o voz E o outro foi no pesqueiro É rapaziada Tá forte hein Tá forte hein Clientada ó São profissional na ultra light galera Uh Tem nada de pé frio aqui não Só eu sou pé frio Eles são ó Pé quente pra vocês aí Beleza? Galera Vou mostrar agora aqui Esse não fez o teste Né? Ainda Mas ele tá pra me enviar Mas foi as varas De dois metros e dez Que eu fiz Pra ele Do mesmo blanque Só que verde Mas por que que eu fiz De dois metros e dez? Galera Pé frio de barranco Ele customiza a vara Que você quiser Ou como assim? Ah se eu quero um blanque tal Você vai me enviar a vara Ou você me paga a diferença Eu faço lá o pedido E faço a customização Certo? No valor X Né? De jeito que você quiser Aí você Me paga metade antes Metade pra entregar E fica assim Certo? Esse nosso amigo Lá na região sul Né? Lá o forte lá É carpa e tilápia Não tem os peixes amazônicos Que nem tem pro lado de cá Que seria É... Tambaqui Tamba Pirarara Ou outros tipos de peixe Que já são De ambientes mais quentes Lá é mais frio Então ele pediu Pra eu fazer Essas varas de 2,10 Específica pra tilápia Vou mostrar aí pra vocês O vídeo aí Sem muita delonga É o nosso amigo Adriano Vai lá Solta a voz aí E aí gostaram né galera Galera Pra finalizar O nosso vídeo de hoje Vou colocar pra vocês aí Uma dupla De dois Não é sertaneja não tá Mas são nossos amigos Lá De Brasília Que são Conhecidos como Os coroas Da Ultralight É galera Os coroas Da Ultralight Nosso amigo Massachi E o nosso amigo Ivanê Pescando muito No pesqueiro de Goiás Vou soltar aí pra vocês Aí o vídeo E algumas fotos Deles pescando Solta a voz aí Massachi O que que você pegou aí Massachi Vamos tirar o cu aí Pra Na Ultralight Na Ultralight Tirar o cu Que varinha é essa Essa aqui é Pé-fio Do Fernandão Vamos ver o que ele pegou aqui O peixe não aparece Apareceu até agora Olha a varinha trabalhando Olha a varinha trabalhando Vai subir Vai subir Não tá subindo não rapaz Vai subir agora Olha caraca Olha o pirarucu Que o mestre pegou Bom mestre Você Eu quero que Quer pegar pirarucu Você vê e pega né Rapaz Varinha aqui Tá meio que pôr Ah Aguentou firme né Qual é o molinete Esse aqui já é É um daiva 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 Varinha De 11 libras E um pirarucu Na linha Com a linha de 25 É isso? É Bom mestre Eu vou ter que parar de gravar Para poder te ajudar A tirar o pirarucu Aqui com o pulsar É isso aí galera Nosso vídeo vai ficando para o final Agradeço a todos Agradeço a todos que acessou Esse vídeo Que assistiu até aqui Certo? Pois Você fazendo isso Vai estar ajudando A nós Poder fazer novos conteúdos Para vocês E tirar dúvida E se você tiver Alguma coisa Que você queira Que a gente solta Aqui no canal Comenta aí nos vídeos Na descrição Agora peço para vocês Mais uma vez Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe seu like Se gostou E compartilhe Esse nosso vídeo Para seus amigos Via WhatsApp Valeu? Muito obrigado a todos E forte abraço Fiquem com Deus Não se esqueçam A nossa vara Tem contato Pelo WhatsApp Ou via Shopping Vai estar na descrição Dos vídeos Eu quero agradecer também Todos os nossos parceiros Do nosso canal Forte abraço Tá na descrição Do vídeo também Todos eles Beleza? Forte abraço Aí fica com Deus Obrigado Tchau 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 Tchau